Mas, general, Jabuti não dá em árvore. O senhor talvez seja novo na política. Jabuti não dá em árvore. O senhor diz claramente aqui que foi por conta de um erro de funcionário. Pois bem, eu acho o senhor de boa fé. É bom verificar se foi erro mesmo. Se o senhor puder nos dizer o nome do funcionário também, o que foi feito posteriormente, nós gostaríamos de saber. Por que eu digo que o senhor é um homem de boa fé e Jabuti não dá em árvore? O filho do Jair Bolsonaro já tinha colocado esse vídeo anteriormente, o mesmo vídeo, no Twitter dele, no Facebook, nas redes sociais. Eles gostam disso. O Carluxo, então, adora. Já até me ameaçou de morte em Twitter. Então, eles adoram essas redes sociais. E ele já havia colocado isso. Na linguagem futebolística, o senhor tome cuidado se não está tomando bola nas costas. Porque, realmente, os filhos do presidente já sabiam desse vídeo. Às vezes, esse funcionário já foi instado pelos filhos do Bolsonaro a colocar esse vídeo. É uma das questões que o senhor deveria investigar sobre esse assunto. E mesmo esses super-ministros, que podem também ter influenciado esse funcionário. Então, a gente gostaria, primeiro, desse esclarecimento. Se o senhor verificou essa hipótese, se não, se não é bom verificar. Porque o vídeo foi posto anteriormente pelo filho do presidente, alardeado. Aliás, ele bombou nas redes, eu vi alguém dizendo isso aqui, por causa do filho do Bolsonaro, que tem uma rede muito volumosa, inclusive cheia de fake news. Mas, senhor general, o assunto aqui, ele é muito grave. Porque, além disso, o presidente havia mandado comemorar a ditadura. E, de repente, aparece um vídeo. O presidente manda comemorar a ditadura e, coincidentemente, o filho dele posta e, coincidentemente, aparece o vídeo oficialmente no site do governo. É muita coincidência. Como eu não acredito que jabuti dá em árvore, sinceramente, acho que o senhor está tomando bola nas costas. Agora, eu queria falar com a deputada Érica, que ela está de parabéns ao chamar essa reunião. Porque é um erro muito grave, não é um erro qualquer, igual estão querendo passar aqui. Ah, foi um simples vídeo. Não. Esse vídeo tem muito a dizer. Esse vídeo comemora a ditadura. A ditadura torturou. General sabe disso e sei que ele não defende esse instrumento. Como o presidente Bolsonaro já chegou a defender. E como alguns aqui insinuaram. Mas, na tortura, houve rato invagindo de mulheres. Na tortura, houve pau de arara. Houve filhos sequestrados. Na tortura, houve tudo isso. Eu mesmo fui preso na época do regime militar. Não fui torturado. Apenas psicologicamente. Mas fui. Por causa de lei de segurança nacional. O Congresso foi fechado. A ditadura não foi brincadeira, não, deputados e deputadas. Não é um simples vídeo. Mandou-se comemorar a ditadura. E o parlamento ainda enaltece isso. Isso é um parlamento? General, eu sei que a Sousa Armada hoje não condiz e com ela não faz também esse gestual que alguns deputados aqui colocaram. E gostaria que as Forças Armadas não ficassem entusiasmadas com este aval que alguns dão, como se isso fosse coisa boa. Então, o assunto que a deputada traz aqui é sério. Houve um vídeo que comemora a ditadura, que enaltece a ditadura, que fechou o parlamento e isso fica como se fosse algo à toa que aqui acontecesse. É por isso que é fundamental o que a deputada aqui colocou. Agora, tem deputados, especialmente do PSL, que só fazem, assim como o presidente, guerras ideológicas. Eles estão no governo, como disse o deputado Bolsonaro, apenas para desconstruir o que foi feito. Desconstrói conselhos, desconstrói programas sociais, desconstrói a educação, desconstrói a previdência. Tudo é desconstruir. E aqui age-se da mesma forma. Então, não se age como governo. Apenas se ataca aos outros. O governo nada constrói. E nós passamos 100 dias onde o governo enumera aquilo que ele desconstruiu, mas não enumera nada que construiu. Nós estamos chegando a 14 milhões de desempregados que querem discutir um assunto sério. É esse, ao invés de vídeo ser colocado para enaltecer a ditadura, como quis o presidente. Por que o presidente não põe uma coisa séria, que é gerar emprego? Nada. Nada de programa de gerar emprego. Por que o presidente não põe um sistema educacional justo no Brasil e melhora o sistema educacional? Não. Ele quer ficar discutindo a ditadura. Ele quer ficar enaltecendo a tortura. Ele quer lá no Trump elogiar o muro que o Trump quer fazer separando a América Latina. Esse presidente fica falando da Venezuela, mas não põe um programa social, a não ser acabar com os mais médicos. Fala de Cuba, mas cadê os médicos cubanos que prestavam um grande serviço e agora não tem médico? Ou seja, o governo Bolsonaro, esse sim, só faz guerra ideológica. Ele não coloca um programa social em execução. O Brasil não vai crescer esse ano. O general sabe disso. Pela ordem, senhor presidente. Não vai crescer esse ano. O Brasil não vai crescer. O nobre colega está saindo, está desviando, está fazendo discurso político aqui, presidente. Eu escutei, pela ordem, eu também estou escutando o senhor também. Deputado, isso aqui é falta de democracia. Não é, esse caso não deixa eu terminar. Eu quero terminar a sua fala. Já está terminando. Eu queria que repusesse o tempo do deputado. Vamos tentar interromper, porque acaba trazendo mais. Isso mostra só... Vamos repor o tempo do deputado. Dois minutos. Deputado, pode concluir. Como é que pode um deputado interromper o outro quando ele está no seu raciocínio? Mostra autoritarismo. Mostra autoritarismo de um deputado que não aceita a democracia. Deputado... Eu não tenho medo de vossa excelência. Porque vossa excelência fala mais alto, eu não tenho medo de vossa excelência, tá bom? Eu não tenho medo. Deputado, por favor... Escute que é obrigação de vossa excelência me escutar. Vamos deixar o deputado Rogério Corrêa terminar a sua fala. Eu escutei, vossa excelência. Por favor. Eu não tenho medo de vossa excelência. Porque vossa excelência fala mais alto, eu não tenho medo de vossa excelência, tá bom? Eu não tenho medo. Então, vossa excelência me escute. Deputado, por favor... Escute que é obrigação de vossa excelência me escutar. Vamos deixar o deputado Rogério Corrêa terminar a sua fala. Eu escutei, vossa excelência. Por favor. Escutei a todos. Isso mostra o arbítrio. a falta de capacidade de escutar democraticamente, fazer um debate democrático e não ter raciocínio, né? Porque eu estou dizendo exatamente isso, o vídeo não é um problema, deputada Érica, não foi ela que inventou o vídeo, foi vossa excelência que colocou o vídeo lá na secretaria, foi vossa excelência que pediu para comemorar a ditadura, para trazer esse assunto aqui, não foi, não foi a deputada Érica, quem fez isso foi o presidente Bolsonaro. A reunião, se vossa excelência não estão gostando da reunião aqui, se ela é improdutiva, reclame do Bolsonaro, reclame do filho do Bolsonaro, que foi no Twitter divulgar esse vídeo, reclame do funcionário, do general, que colocou esse vídeo lá, reclame do presidente que mandou comemorar a ditadura militar, reclame do presidente que fala de tortura, porque esse vídeo não é responsabilidade da deputada Érica, ela apenas trouxe para cá um problema que vem do vídeo, que é o problema de comemorar a ditadura. Vossa excelência sabe que esse Congresso Nacional foi fechado na época da ditadura? Ele foi fechado. E foi fechado depois para dar maioria a um governo. Foi fechado duas vezes. Só podia existir dois partidos, MDB e Arena, isso foi a época da ditadura. E um vídeo aparece legalmente, num programa do governo, depois do filho do presidente ter postado esse vídeo. O general vem aqui e diz, sabe, foi um erro, eu não sabia e etc. Eu alerto o general. Jabuti não dá em árvore. Esse vídeo não saiu de lá à toa. Verifique se os filhos do Bolsonaro não têm interferência junto a esse funcionário, porque costumam ter. Carluxo, por exemplo, foi substituir o general Mourão, que estava na presidência, lá no Palácio do Planalto, se lembra? Carluxo, enquanto o Bolsonaro estava no exterior, sentou lá na mesa da presidência para mostrar quem mandava. Esse é o Carluxo. Então, tome cuidado, general, porque os golpistas agora estão, às vezes, na família do Bolsonaro. Só tome cuidado, porque senão você vai acabar tendo bola nas costas.